Hora de matéria pura aqui no programa, eu estou com a Karen e a Karen hoje vai falar sobre um assunto que, claro, interessa a todas nós mulheres, desde aquelas mais novas até as mais maduras, né Karen? Principalmente as mais maduras, que é a hidratação, mas não aquela que vem de dentro para fora, é aquela que a gente precisa, que vem de fora para dentro. Isso, o programa passado a gente falou sobre hidratação, né, que todo toma água, de vir de fora, de hidratar a célula, agora eu vou explicar um pouquinho a parte de passar o creme, tá? Muita gente me diz, ah é só passar óleo, o que que o óleo faz? O óleo só faz uma barreira e não deixa a água sair, mas ele não é um hidratante potente, ele ameniza por fazer essa camada, mas não necessariamente ele hidrata a pele, então a gente tem vários cremes, por isso que o óleo tem que estar dentro do creme, para poder ter esse efeito. A gente estava conversando nos bastidores, Karen, que tu falou que não adianta assim, ó, eu ir num supermercado, eu ir numa farmácia e comprar qualquer hidratante. Não, por isso. Tem que ser específico para cada área, não é? Tem que ser. Cada área tem uma necessidade. Isso, porque o pessoal acha, ah, posso passar qualquer hidratante, o hidratante que eu passei na mão, passo no corpo, passo no pé, passo no rosto, pode ser, ah, hidratante é só ter ureia. Não, não é assim, né, Karen? Não. A gente pode ver que a palma da mão é diferente do nosso tronco, que é diferente da perna, que é diferente do pé e diferente do rosto. Então, para cada área, o ideal é ter um creme diferente, tá? Tu trouxesse aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, eu trouxe uma loção de gestante que a gente tem, por quê? Para esse pessoal que gosta de óleo, que gosta de bastante, aqui dentro pode, aí dentro tem 50% de óleo, tá? Ela é uma, a gente chama de loção para gestante porque é para prevenção de estrias, daquele pessoal que está desenvolvendo bebê, está mudando bastante. É uma delícia o cheirinho, né? E essa aí, ela hidrata bem o corpo, mas um corpo de uma pele que precisa de uma hidratação mais normal. Para uma pessoa mais senil, uma pessoa mais velha, a gente indica uma manteiga corporal. Sim, que ela é bem mais... Porque a manteiga corporal consegue sustentar por 24 a 48 horas aquela sensação de hidratação. Pode provar, porque é muito bom. Ai, que cheirinho bom, hein? Essa é uma manteiga corporal. Então, essa aí serve para tronco e para as pernas e para o braço. E o cheirinho é refrescante também, não é, Karen? Muito refrescante. Muito delícia, bem imitante. Isso, essa é para aquelas peles que são mais envelhecidas ou mais craqueladas, que a gente chama que parece que vai quebrar. A manteiga é o melhor hidratante que tem. Aí, que nem eu te disse, mãos e pés. As mãos são um tipo de hidratação. Ela vem com a lantoína e o pé, a parte de cima do pé, que é a parte esta aqui, pode ser usada das mãos. Claro. Mas a de baixo não. Tem que ter um creme específico. Ainda mais agora no verão, que a gente usa... É um sustento o dia inteiro, né? Isso. E a gente usa rasteirinha, a gente usa sapato, a gente está de pé descalço, põe o pé na areia. E tem coisa melhor do que a gente ficar à vontade, né, Karen? Nada melhor, né? Eu digo, e nada melhor que pé no chão, às vezes, para trocar energia com o chão, para ter toda essa parte. Eu gosto também. E a gente trouxe também, né, Karen? Aí tem que pensar no rosto. O rosto vai ser o mesmo creme do corpo. Olha que linda a embalagem. Esse é o nosso creme Triumph. Assim. Vamos lá. Vamos lá. Puxa aqui. A gente está olhando tudo. E é uma embalagem, ela é uma embalagem airless, para não ter... Show! E faz assim, ó. E aí está o creme para o rosto. Me diz uma coisa, Karen. Para pessoas super alérgicas, tá? A gente tem um creme específico, tá? Porque não é qualquer pessoa que pode usar qualquer coisa. A gente tem um creme bem específico para quem é alérgico, ou para criança também, que ele é a base de aveia coloidal. Então ele faz a hidratação da pele e ele ainda cuida da pele para quem não tenha aquelas alergias. Muita gente desenvolve alergia por causa do filtro solar, que a gente vinha falando, lembra? E depois fazer um pó sol com esse creme. Eu não trouxe ele hoje aqui, porque daí a gente manipula para cada um. Lembra que eu te disse que para cada pessoa. É muito particular, né, Karen? E é importante, gente, esse contato que a gente tem com a matéria pura, porque as meninas, todo mundo que atende na matéria pura, é farmacêutico. Então eles vão dar a orientação certa para a gente. Esses aqui, eles têm uma fórmula pronta já para quem quiser adquirir. Esses são os nossos prontos, né? Ou a pessoa vem e conversa com a gente, que nem eu sempre disse, estamos sempre abertos. E vocês não imaginam o que é o cheirinho disso aqui. Olha, é maravilhoso. O cheirinho a gente também pode escolher para a galera, Carmen. Isso, a gente tem várias essências. Às vezes a gente faz a pessoa escolher qual é que prefere. A matéria pura tem mais de 30 anos de mercado aqui em Porto Alegre. Isso não é para qualquer um. E a gente tem muito orgulho de ter a matéria pura junto conosco aqui no programa para poder comunicar essa empresa tão séria e que valoriza tanto o seu cliente. Karen, super obrigada. Semana que vem. Um prazer. E quem quiser, nos manda perguntas. Com certeza. E a gente responde. Sônia, semana que vem, está aqui com a gente. Ah, é, encantada.